Hoje é uma receita fácil e deliciosa, escondidinho invertido. Depois dessa receita, eu só quero fazer assim. Vamos precisar agora de 5 batatas já lavadas cortadas e vamos colocar agora água até cobrir. E galera, vocês gostam de receitas fáceis como essa? Então, coloque aqui nos comentários, eu amo receita fácil. Vamos deixar nossas batatas cozinharem por 15 minutos. Enquanto isso, vamos cortar 1 kg de peito de frango e corte em pequenas tiras como eu estou mostrando a vocês. Se vocês quiserem menores, pessoal, só cortar no meio. Depois de cortar muito bem todos os nossos frangos, vamos até uma frigideira ou uma panela. Vamos colocar azeite a gosto e coloque nossos frangos lá. Vamos dar uma leve dourada neles e quando eles pegarem uma pequena cor ou ficarem brancos assim, pessoal, vamos adicionar uma cebola bem picada. Em seguida, vamos acrescentar 2 dentes de alho picados e 1 tomate bem picado, pessoal. Misture muito bem esses ingredientes e deixe lá até secar toda a nossa água. E vamos ver como ficou as nossas batatas? Está pronto, pessoal. Depois de 15 minutinhos no fogo alto, esse é o ponto. A batata tem que ficar bem macia e vamos retirar a nossa panela. Vamos levar nossas batatas para um bowl ou uma tigela e vamos amassar muito bem. E lembrando a vocês, pessoal, utilize uma tigela grande, hein? Porque isso aqui é bastante batata. Em seguida, vamos acrescentar 1 colher de sal e 200 gramas de mussarela. E vamos agora misturar muito bem todos os ingredientes até formar uma massa lisa, nesse jeito, pessoal. Reserve aí ao lado. Vamos ver como ficou o nosso frango. Vamos acrescentar agora sal, um pouco de páprica doce, pimenta do reino a gosto. E vamos acrescentar agora 2 colheres de ketchup, 2 colheres de maionese. Vamos acrescentar também 2 colheres de mostarda. Eu não estou mostrando a colher, você pode estar colocando de olho. E também 2 colheres de barbecue. Misture muito bem todos esses ingredientes até seu frango mudar de cor. Chegando nesse ponto, pessoal, deixe cozinhar por 10 minutos e agora reserve aí ao lado. Em uma forma, vamos colocar azeite e unte toda a forma com azeite. Vamos colocar a nossa camada de batatas. Isso mesmo, coloque toda essa camada de batatas, pessoal. Passe uma espátula para ficar nesse jeito aqui. E agora vamos acrescentar o nosso frango. E pessoal, o que vocês acrescentariam mais nesse frango? Um cheiro verde? Alguma especiaria a mais? Comente aqui nos comentários. Vamos acrescentar agora 180 gramas de molho de tomate. Espalhe por cima de todos os frangos. E em seguida vamos acrescentar 200 gramas de mussarela. E agora, pessoal, só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. E agora está pronta a nossa receita. Como podem ver, pessoal, fácil, deliciosa e todo mundo vai adorar. E, gente, essa forma aqui serve toda a família. Então, eu tenho certeza que sua família vai adorar essa receita de hoje. Gostaram da receita de hoje? Que nota você dá para essa receita? Eu dou nota 10. E já aproveita e compartilha com todo mundo esse vídeo. E, galera, muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!